o pessoal aqui flowbeats vamos fazer aqui vamos brincar de fazer batidas de drill vamos ver como é que podemos fazer batidas de drill então a primeira coisa que nós temos que ter é um hit hat essas coisas qualquer que seja deixa eu procurar esse a primeira coisa que temos que saber antes de fazer batidas de drill temos que aprender a utilizar os sons deixa eu colocar o snare vamos usar esse o kick vamos procurar o kick deixa eu usar esse mesmo e bass 808 o famoso 808 deixa eu ver aqui a crita bass por isso agradeço a tiar beats a primeira coisa que eu escuto num beat drill é que o hit hat fica tipo ttttttttt não é isso neles então vamos lá eu vou te contar a primeira coisa é que um snare não sei se realiza não sei se realiza o snare é uma vez aqui e aqui Vamos dizer a diferença por que a riga. Não. Já. Aqui não. Aqui não. Tá lindo, né? Não sei nada de espírito. Então, eu vou aumentar até você. Vamos aumentar o bebê. Agora. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Não vai lá. Não vai lá. Vamos armar no dia qualquer. Aqui não vai lá. Não vai lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.